A fisiologia da coagulação divide-se em diversas etapas, todas elas cruciais para prevenir hemorragias graves e manter a hemostase. O primeiro passo é a vasoconstrição, por contração muscular, a quando da lesão, que permite reduzir desde o início as perdas de sangue. De seguida surge a hemostase primária, onde se forma o tampão plactário, e a hemostase secundária, onde ocorre a cascata da coagulação. Para garantir que este processo é limitado e não afeta o resto do corpo, existe uma última etapa crucial, a fibrinólise, onde entram em ação os mecanismos anticoagulantes. Neste vídeo, vamos abordar a hemostase secundária. Para estabilizar o tampão plactário, é crucial a hemostase secundária, também conhecida como cascata da coagulação, onde entram em ação os fatores de coagulação. Estes fatores são maioritariamente produzidos pelo fígado e encontram-se em circulação no seu estado inativado, o zimogênio. É ainda importante saber que existem duas vias principais na cascata. A via intrínseca, que apenas depende de componentes do espaço intravascular, e a via extrínseca, que depende também do endotélio. Ou seja, num ser vivo, ambas as vias são ativadas, mas se estivéssemos a estudar a coagulação in vitro, apenas a intrínseca estaria ativa, por não haver componentes da parede do vaso. Primeiramente, vamos nos focar em explicar os passos e mecanismos da cascata de coagulação in vitro, no laboratório, porque é esse o esquema que normalmente exigem que os alunos saibam. Começando pela via intrínseca. Esta inicia-se com a ativação do fator 12, que está em circulação no tubo. Esta ativação ocorre porque o vidro do tubo de ensaio apresenta uma superfície carregada negativamente, levando a alterações na estrutura desta enzima. De seguida, o fator 12 ativado induz a ativação do fator 11 e o fator 11 ativado provoca a ativação do fator 9. O fator 8 encontra-se em circulação ligada a moléculas de fator de von Wilbrandt e com o início da cascata da coagulação, este fator é ativado e separa-se então do fator de von Wilbrandt. O fator 8 passa então a funcionar como um cofator do fator 9 ativado. O fator 9 e o fator 8, junto com cálcio e fosfolípides, formam então um complexo que leva à ativação do fator 10. Quanto à via extrínseca, nas regiões de lesão do endotélio existe um receptor transmembranar, o fator decidual, que também é conhecido como fator 3. No entanto, este também existe em circulação no sangue, mas em pequenas quantidades. No laboratório, como não temos o fator decidual nos constituídos normais do sangue em quantidade suficiente, temos de o adicionar manualmente à solução. Este fator decidual leva à ativação do fator 7, que por sua vez também pode formar um complexo capaz de ativar o fator 10. Assim, vemos que ambas as vias convergem na formação do fator 10, daí a cascata da coagulação ser chamada a partir deste ponto de via comum. O fator 10 ativado, junto com o cofator, o fator 5, vão levar à transformação da protrombina, o fator 2, em trombina. A trombina, por sua vez, leva à ativação do fibrinogênio, o fator 1, em fibrina, sendo que este é o último passo da hemostase secundária. No entanto, a trombina também é crucial para ativar o fator 13, que é chamado de fator estabilizador dos coágulos. A trombina acaba por ter assim um papel muito importante, pois não só permite a formação de uma rede de fibrina, como cria um ciclo de feedback positivo da ativação da cascata, estimula a ativação do fator 11, do fator 13, e também a ativação dos cofatores 8 e 5. Por fim, as moléculas de fibrina formam uma rede, que se integra no coágulo e o cobre, estabilizando-o. Mas, novamente, isto é apenas o que acontece in vitro. In vivo, o esquema é diferente. Deixam de haver duas vias distintas claras que trabalham em paralelo, passando as vias a interligar-se entre si com feedbacks positivos. Este modelo é mais recente e conhecido como modelo celular, que se divide em quatro fases. A iniciação, a amplificação, a propagação e a regulação. A iniciação é desencadeada pelo fator tecidual, que por ser libertado pelos tecidos lesados, ganha uma importância extremamente relevante e em vivo. Este fator tecidual ativa, por sua vez, a via extrínseca, do modo que vimos anteriormente, levando à formação de uma baixa quantidade de trombina. Esta fase está constantemente ativa, mas em baixa escala, para permitir que o corpo responda rapidamente a uma lesão. De seguida, temos a amplificação, onde esta trombina formada através da via extrínseca vai entrar em contacto com as plaquetas da hemostase primária, favorecendo a sua ativação completa. A trombina formada na iniciação é também crucial na ativação da via intrínseca, através da ativação dos fatores 5, 8 e 11. A propagação é então predominantemente constituída pelos passos da via intrínseca, que desencadeiam a formação de grandes quantidades de trombina e, por sua vez, fibrina. A última fase, regulação ou terminação, vai ser constituída pela via da fibrinólise. Ou seja, resumindo, em vivo temos inicialmente a ativação da via extrínseca e formação de alguma trombina, a iniciação. Esta trombina, por feedback positivo, leva à ativação de componentes cruciais da via intrínseca, ocorrendo a amplificação, e estes fatores agora ativados desencadeiam a formação de trombina e fibrina em grande escala, propagação. No fim, ocorre a regulação de todo este processo. Como já devem ter percebido, a cascata da coagulação é um tema complexo e pode ser complicada de decorar, mas existem alguns truques para facilitar a sua memorização. Primeiramente, temos de perceber que a numeração dos fatores de coagulação é com base na sua ordem de descoberta. Adicionalmente, quanto maior for a concentração dos fatores, mais fácil será a sua identificação em laboratório. Assim, faz sentido que os primeiros fatores identificados sejam componentes da via comum e do coágulo, o fibrinogênio e a trombina, e também o fator decidual, por estes três estarem presentes em grandes quantidades. De seguida, também devemos compreender que nem todos os números estão presentes na cascata, porque alguns foram indevidamente nomeados e não preenchiam os requisitos para serem considerados fatores de coagulação. Ou não eram enzimas, como é o caso do fator 4, o cálcio, ou não eram procoagulantes, como é o caso do fator 6, a proteína C. Com base nestas informações, resta-nos perceber como memorizar os restantes fatores. Podemos começar marcando um X num papel, representando o fator 10, que inicia a via comum. A via intrínseca, a mais longa, terá 4 fatores em ordem decrescente a partir do 12. O 12, o 11, o 9, porque já colocámos o 10, e o 8. A via extrínseca, por sua vez, terá o fator decidual, o fator 3, e o fator 7. Uma forma de decorar é que estes somados dão 10. Por fim, a via comum terá 3 fatores, o 5, o 2 e o 1. É em ordem decrescente, porque, novamente, a parte final da cascata foi descoberta primeiro. Outro truque para decorar é que estes números multiplicados entre si também dão 10. Para saber quais os cofatores, que são apenas 2, serão os números perto do 10, lendo da esquerda para a direita, ou seja, o fator 8 e o fator 5. Legenda Adriana Zanotto